Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. E eu tô trazendo aqui algo pra mim que, cara, é maravilhoso, tá? Não é porque eu fiz, não. Mas eu tô liberando aqui hoje, na data de hoje, tá? Lembrando que isso vai... É por uma válida por mais ou menos um dia, tá? Essa promoção já tá rolando há dois dias, mais ou menos. Então, o que acontece? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link de um curso gratuito, meu. O curso é pago, tá? Mas por esse período, por esse link, vai estar gratuito. Que curso é esse, Rodrigo? Vou te mostrar aqui agora. Esse curso de ética pública, o valor dele, cara, é R$ 84,99. Ele tá na Udemy. Basta você se cadastrar lá com seu e-mail e tal, direitinho. E ter acesso ao curso. Aqui, ó. Só mais um dia, tá? Só mais um dia por este preço. Ou seja, só mais um dia que vai estar gratuito. Então, se você tá vendo posteriormente, Pô, Rodrigo, ah, não tá de graça. Propaganda enganosa. Não é por causa disso. É porque na data de hoje, hoje é dia 23 de sete de 2020. Ele está gratuito. Entendeu? Então, se você conhece alguém que quer realmente estudar, tá, galera? Por quê? Aqui no canal eu já percebi muito, cara. Pô, tem inúmeros vídeos aí. Os vídeos são gratuitos. Tem partes de cursos que eu tô colocando aí, inteiramente gratuitos. Mas, inclusive, eu já dei bolsas pra algumas pessoas que dizem eu não ter condição de adquirir o curso. E as pessoas não dão valor. Então, cara, quebra esse paradigma aí, entendeu? Não é porque é gratuito, não é que não vale. Pelo contrário, ele tem, ó. O preço dele é 84 reais. Eu tô disponibilizando ele gratuito porque eu sei que muitas pessoas não têm condição. E também porque ele é novo lá na Udemy. Entendeu? Posteriormente, quando tiver já rolando, e eu não posso deixar por muito tempo assim. E aquilo que eu aprendi, cara, as pessoas tendem a valorizar aquilo que custam alguma coisa pra elas. Então, se você conhece alguém que realmente quer estudar e, pô, não tem condição, ou que você acredita que ela tem condição, mas ela, pô, vai valorizar o curso, vai lá, cara. Compartilha com ela. Aproveita que tá gratuito. Compartilha nos grupos aí de Facebook, WhatsApp, enfim. Pra que mais pessoas possam conhecer o curso, tá? Porque aí as pessoas vão conhecer o curso, consequentemente vão me conhecer. E você acaba me ajudando e eu acabo ajudando vocês. Só que é o seguinte. Lembrando que hoje, no dia 23 do 7 de 2020, ele está gratuito. Se posteriormente você vir aqui e ver e o curso não estiver mais gratuito, não é por minha culpa, porque é pra hoje. Então, se você tá vendo isso, se inscreve lá, tá? E no final, cara, do curso, deixa eu mostrar aqui pra baixo pra vocês. Olha o que tem no curso, cara. São 60 questões de ética pública, tá? Eu coloquei algumas delas aqui no canal no YouTube. Não coloquei todas. Mas aqui são 6 vídeos de ética pública. Mais a introdução, né, que eu coloco. Bônus. Eu coloquei 100 questões aqui de direito constitucional. Mas 100 questões de direito constitucional, tá? E talvez, posteriormente, eu ainda vou colocar. E essa aí aqui, cara, esses 6 PDFs aqui estão pra download, tá? Então, as questões não estão só em vídeo. Elas estão em PDF também pra você fazer o download. Então, galera. Eu não sei se isso é um presente. O meu aniversário tá chegando. Isso é um presente meu pra vocês, tá? Espero que vocês valorizem. Que vocês usufruam o máximo possível, tá? E possam realmente aprender. Eu coloquei essa informação ontem, tá? De gratuito. Tem aqui alguns alunos. São 3 horas e meiais. 3 horas e 50 minutos, né? De curso. E tem 8 recursos lá pra download. Ou seja, os PDFs. Acesse a Vitalício, tá? Você pode ver no seu tablet, no seu computador, no seu dispositivo. Tem um certificado de conclusão. Então, a verdade é que o certificado de conclusão não vai servir pra nada, cara. Porque, pô, você tá jogando pra concurso. Você não tá pra se formar em alguma coisa. Ou pra currículo. Então, mas também tem um certificado bonitinho lá, tá? Enfim. Você pode ver aqui a pré-visualização. Então, cara. Ele tá gratuito. Aproveita. Já tá aqui, ó. O cupom. Esse cupom é válido somente por esse período aqui. Depois disso não vai valer mais. Se você tentar aplicar, não vai funcionar mais. Tá? Então, o link vai tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Se você conhece, repetindo. Se você conhece pessoas que querem realmente estudar e precisam por grupos de compartilhamento de material gratuito. Enfim. Galera. Tá lá. Pode disponibilizar. Não tem problema. Ninguém vai ser processado. Eu não vou processar vocês. Entendeu? Aquilo que é gratuito é gratuito. Aquilo que é pago é pago. Tá gratuito, irmão? Beleza. Sem nenhum problema. Tamo junto, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, peço a você que você se inscreva no canal. Espero que você goste do curso. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se você achou legal. Se você não achou. Eu espero que você diga o que achou, né? Pelo amor de Deus. Apesar de ter uns haters aqui no canal, cara. Tipo, se você coloca gratuito, a pessoa reclama. Se você coloca pago, a pessoa reclama. Se você posta e comenta questões, a pessoa reclama. Se você não posta, a pessoa reclama. Enfim, isso não pode agradar todo mundo. Mas é uma minoria. É uma minoria que tem. Mas eu vou continuar fazendo a minha parte como cidadão. Como quem estudou para o concurso público. Como professor. Enfim. E como quem acredita, cara. Que faz a diferença. Conhecimento aplicado faz a diferença. Não é conhecimento só por ter conhecimento. Mas conhecimento aplicado faz a diferença. E para o concurso público, isso é conhecimento direcionado. Focado. Para o que? Resolver questões de prova. Porque é isso que realmente importa. Beleza, galera? Então, tamo junto. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.